Fala Marombeiro e Marombeira, aqui que tá falando é Lucas Tassoni e esse é o canal Marombeiro Natural. E hoje o vídeo é sobre ganhar massa muscular comendo macarrão e ovo. E por que eu decidi trazer esse vídeo? Porque às vezes eu vejo que a galera coloca desculpas pra não fazer uma dieta, pra não treinar, falando que o dinheiro não dá pra fazer uma dieta bem feita, ah, não sei o que. E eu já passei por essa ação, já tive momentos em que eu tinha muito pouca grana. Inclusive eu contei várias vezes aqui no canal, inclusive mostrei várias vezes vídeos como eu fazia na época, o do arroz e feijão e ovo, o arroz e fiquimons com arroz e feijão, porque realmente foram coisas que eu fiz, não é porque eu tava apertado, mas eu fiz. Então o que eu quero dizer com esses vídeos é que é possível, é possível sim você ter bom resultado, mesmo gastando pouco. É claro, o mundo ideal seria fazer uma dieta mais variada, uma dieta mais equilibrada, é óbvio isso aí, pra saúde inclusive. Mas em questão de estética, você dá pra fazer. Como eu disse, não é o ideal. O ideal é você tentar equilibrar o máximo a sua dieta e variar, pra você pegar vários nutrientes, micronutrientes e macronutrientes diversificados, pra você ficar com a dieta mais completa. Mas esse é o mundo ideal. Nem todo mundo tá inserido nesse mundo ideal, pelo menos por enquanto. Então, se você tá numa situação que você não pode ficar variando muito, não pode dar sim você resultado, e vou mostrar inclusive no final do vídeo, eu vou colocar até uma simulação que eu fiz de cardápio dessa pessoa, como que ela faria pra chegar a seus objetivos, mesmo comendo apenas macarrão e ovo. Mas é claro, tem que ser hardcore, porque todos os dias você comer as mesmas coisas, é difícil. E é por isso também, que é bom sempre você procurar outras fontes. Porque assim, eu tô falando do macarrão, porque o macarrão, ele é um carboidrato barato, ou seja, você põe um macarrão, você põe dois e pouco, aí você compra uns 500 gramas de macarrão, meio quilo de macarrão. E ele oferta muito carboidrato, ou seja, você não precisa comer muito macarrão pra te ofertar bastante carboidrato. Você quer ganhar massa muscular, você quer atingir um certo tipo de caloria. E pra isso, se você não quer gastar muito, você tem que usar alimentos que sejam muito densos, com calorias, e no caso do carboidrato, alto, por uma porção pequena. Porque assim, se a gente for comparar macarrão com batata, 100 gramas de macarrão e 100 gramas de batata, o macarrão, os 100 gramas de macarrão vão ofertar muito mais carboidrato do que os 100 gramas de batata, praticamente quase 3 vezes mais. Ou seja, o tanto de batata que você... Batata é barato, mas o tanto de batata que você precisaria comprar pra atingir suas metas. O macarrão, ou o arroz, ou a tapioca, ou outros. Sempre fique de olho nisso. O macete é esse. Quando você for escolher, pra você não enjoar só de uma fonte, existem fontes baratas, e você sempre fica de olho nisso. O quanto esse alimento, por pouca quantidade, te oferta de carboidrato. Então, com a pessoa que está querendo economizar, ele não vai escolher a batata, ele vai escolher o macarrão, vai escolher o arroz, vai escolher o tapioca, entre outros. Fique de olho, mas lembre sempre de se macete. Escolher alimentos densos, porque você quer comprar pouca quantidade de alimento, e ter bastante calorias, bastante macro ali naquele alimento. E a mesma coisa serve pro ovo. O ovo, ele não tem muita proteína, mas ele é barato. E ele já vem gordura junto, porque a gema tem a gordura. Mas, é como eu sempre falo, fique de olho nas promoções, fique de olho em cortes, nem. Fígado de galinha é baratíssimo, e a proteína, como fosse uma proteína de frango, é fígado de boi, tem ótimas vitaminas. Então, eu dei o exemplo do ovo, mas, fique de olho em coisas baratas. Eu vou fazer a simulação aqui com o ovo e o macarrão, para se ficar mais simplificado, né? Mas, como eu disse, pesquisa. Tá, mas vamos para a parte prática. Eu fiz uma simulação de um indivíduo de 70 quilos, onde ele precisa comer 2.500 calorias por dia. E os macros, eu vou colocar ali, como ele não pode gastar muito, e a proteína é o mais caro, vou colocar ali a proteína em 1.7, 1.8, que está dentro da margem garantida aqui da massa muscular, que ajuda na construção de massa muscular, que é de 1.5 até 2.5, até mais, né? Mas, 1.5 a 2, você já vai favorecer a construção muscular. Mas, entre 1.5 a 2 gramas por quilo, você já vai favorecer a construção muscular. Então, eu vou colocar ali, entre esse range aí, 1.7, 1.8, desse indivíduo que daria, vou até fazer a ponta aqui, vou colocar aqui, o indivíduo tem 70 quilos, aí vou colocar 70 vezes 1.7 de proteína, por quilo corporal. Então, ele tem que consumir, aqui deu 119 gramas, vamos reivindicar para 120. Se ele chegar próximo de 120, já está legal. Depois eu vou fazer a simulação aqui, vamos ver se esse indivíduo consegue bater essa meta de 120 gramas de proteína e as 2.500 calorias que ele precisa bater no dia para ganhar massa muscular. Se você não sabe cálculos, as coisas, eu tenho um vídeo aqui no canal de como calcular a sua própria dieta. De lá, daquele vídeo, você vai sair sabendo fazer a sua própria dieta, calcular as calorias, a quantidade de calorias e de macronutrientes, proteína, carboidrato e gordura. Eu vou deixar aqui na descrição, esse vídeo. Então, se você não está flaminalizado com o negócio de cálculo de dieta, vai no vídeo, assiste, e depois você coloca aí esses alimentos que você quer para atingir essa meta aí que você precisa atingir. Mas vamos voltar para o modelo aqui. O cara tem 70 quilos, precisava consumir 2.500 calorias por dia e aproximadamente 120 gramas de proteína. E como eu disse, eu vou usar apenas o macarrão e o ovo para bater essas metas. Então, eu vou fazer aqui e vou mostrar aqui na tela como que ficou as refeições. Vamos colocar só 3 refeições no dia. Com 3 refeições, você consegue já ter uma boa síntese proteica durante o dia, tendo proteínas em todas essas 3 aqui. E já é o suficiente. Eu gosto de fazer 4 refeições no dia, mas vamos supor que o cara... Mas eu fiz muito tempo também 3, até pela questão de não ter tanta possibilidade de ficar comendo bastante alimento. Essa foi uma simulação que eu fiz. Está aí o cardápio com 3 refeições aí, com 3 ovos e 170 gramas de macarrão nas 3 refeições. O total de calorias, ali em cima, que deu 2.517. Então, bateu a meta, que era de 2.500 calorias. Assim como bateu a meta de macros. A meta de proteína era aproximadamente 120 gramas e bateu 116. Então, como vocês estão vendo aqui no cantinho, eu atingi a meta de 2.500 calorias que esse indivíduo precisava comer por dia. E os macros, vocês verem que ficou ali o aproximadamente dos 120 gramas que ele tinha que comer, bateu. Então, pronto. Esse cara, ele vai ter resultado. Treinando forte, treinando duro, treinando pesado e comendo isso todos os dias, ele vai ter resultado. Se é fácil de fazer, não. Não é fácil de fazer. Você comendo sempre a mesma coisa. É saudável? Não é muito saudável, porque você vai ficar muito limitado e sempre com os mesmos nutrientes. E como eu disse, a alimentação tem que ser mais variada possível para você abranger todos os nutrientes que existem. Para você ficar com bastante vitaminas e minerais e os macronutrientes. Mas resultado, esse indivíduo vai ter. Mesmo a saúde não sendo o melhor cenário e também não seja o melhor paladar para você fazer essa dieta, resultados ele vai ter. A grande questão é, você está com pouco dinheiro, mas você tem condição de pelo menos pagar uma academia ou treinar em casa, pelo menos treinar em casa, que não vai gastar nada. Tem condição de pelo menos comprar esses alimentos mais baratos, como eu te falei, carboidratos, escolha carboidratos com bastante necessidade de carboidrato e de calorias por um pequeno volume, para você não precisar comprar muita quantidade de alimento. A mesma coisa para proteínas, escolha cortes baratos, ovo, frio de galinha, frio de boi, corte de frango mais barato, que está na promoção. Porque dessa forma, você vai quebrando um galho e vai tendo bastante resultado sim, até a situação melhorar. Aí você vai melhorar a sua situação e você vai agregando coisas ali, aumentando a variedade da sua dieta e deixando ela mais rica. Mas o ponto é que você não pode ficar paralisado por isso. Faça o melhor que você pode com o que você tem em mãos. E para o vídeo de hoje é só, espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo. E para o vídeo de hoje é só